Oi meninas, tudo bem? Meninas, então, como vocês são minhas seguidoras, né? Vocês já devem saber que eu não me adapto com unha quadrada, né gente? No formato square, né? Não é meu estilo. Então eu vim mostrar pra vocês que eu construí a minha unha como unha square, né? Unha quadrada. Mas agora eu vou transformar ela pra pipe. Então eu vim fazer um vídeo pra vocês e mostrar isso pra vocês, tá? Mas antes, gente, o procedimento, já deixa seu joinha aqui no vídeo pra poder ajudar. Já se inscreva no canal, já compartilha o vídeo, já ativa o sininho, já vamos fazer tudo. Brincadeira, meninas. Então já deixa o joinha aqui no vídeo pra poder já, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E bora lá pro procedimento. Meninas, então, aqui eu tô com uma unha square, né? Ainda está sem acabamento, tá? Eu construí uma unha quadrada, mas ainda está sem acabamento nenhum, tá? Como vocês sabem, né? Eu não me identifico muito com a unha square na minha mão. Não é o meu estilo. Então eu vou transformar essa unha square para a unha pipe, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é o acabamento comum, tá? É... Lixar primeiramente a ponta. Deixar bem retinha aqui. Lixar o caimento, né? Porque ela ainda tá um pouco caída, se vocês analisarem, ó. Beleza? Então levanta essa unha, que vai estar caída. Deixar bem retinha. Olha como é que já levantou. A mesma coisa do outro lado. E agora começa o lixamento da pipe mesmo, tá? Então é o quê? Ó... Com a lixa inclinada, eu lixo aqui a ponta. Ok? Lixo a outra ponta também. Com a lixa inclinada. Ok? E agora vou, ó... Fazendo esse lixamento aqui, ó. Ok? Ó... Nas duas laterais. Olha, gente, como é que ela já vai se transformando. Gente, então, quando eu tô fazendo em mim mesma, né? Eu preciso da beirada da mesa aqui, do apoio. Então, quando vocês forem fazendo em vocês, essa acho que é uma dica legal, tá? É... Coloca aqui na beiradinha da mesa, que meu dedo fica firme, não fica sambando na hora que eu for lixar, ok? E eu vou, ó... Lixando... A minha lixa, ela precisa estar assim, ó... Totalmente encostada nas duas pontas da unha. Ó... Ok? Pra que essa parte fique reta, essa parte também fique reta. E na ponta ela dá aquele arredondado, ok? Ó... Gente, ó... Ela já ficou redonda. Olha. Já ficou bem redonda aqui na frente, ó. E aqui, ó... Ela já ficou, ó... Retinha. Ok? Do lado de cá também, ó. Já ficou com a pontinha retinha aqui, ok? Ó... Ok? Agora eu começo o acabamento lateral. Tá? Vou botar aqui pra vocês verem. Então, eu começo o acabamento lateral reto. A minha lixa precisa estar totalmente reta na unha. Olha. Pra vocês verem, a lixa pega até aqui em cima, ó. A mesma coisa eu faço do outro lado, gente. Sem força, tá, gente? Beleza? Eu venho aqui novamente, ó. Dou uma levantada nessa unha. Mesma coisa do lado de cá. Ok? Venho aqui, ó. Dou mais uma acertada. Deixo ela bem retinha do lado de cá. E bem retinha do lado de lá. Ok? Beleza? Olha como é que ela fica, gente, por dentro. Ok? E agora eu começo o acabamento em volta. A área da cutícula, né? Lixo a 45 graus. Pra que a gente consiga lixar mesmo por dentro ali da área da cutícula. Lembrando que esse é o local que a gente menos colocou produto. Então, também precisa ter mais leveza, ok? E agora eu venho lixando a parede lateral, né? Venho levando tudo pro meio. Beleza com bem, tá, gente? Ó. Levei tudo pro meio. A mesma coisa do outro lado. Aí, ó. Aqui na pontinha de novo da mesa. E eu venho, ó. Descendo. Sempre arredondando essa unha, tá, gente? Jamais eu vou fazer isso daqui, ó. Tá? É sempre, ó. 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 Vou virar no meu dedo, tá? Pra que eu consiga fazer o lixamento. Ok, ó. Já deixei bem redondinho do outro lado também. Ok? E agora eu vou lixar o meio. Eu venho arredondando o restante. Bem de levinho, tá, gente? Se eu colocar força, eu acabo achatando essa unha. Essa unha não ficando tão bonita. Olha, gente. Ó. Aqui ainda tá tortinha, então a gente vem arrumando essa unha. Gente, acerto de um lado e acerto do outro. E aí eu dou mais uma fechada nessa unha. Ó, ela ainda tá bem altinha aqui, ó. Então vem, passa o lixo aqui novamente. Bem de levinho. Ó, já saiu. Gente, então esse é o formato pipe, ó. Ok? Aqui na beiradinha ele tem uma pontinha. Aqui também. Tá? Agora eu vou passar a broquinha em volta, né? Da cutícula. Motor sempre deitadinho, tá, gente? Tô utilizando a broquinha diamantada. Então eu venho fazendo a volta aí dessa área. E aí, gente, assim... E aí, gente, assim... Vou passar uma broquinha de curvatura. Broquinha de curvatura a gente precisa estar bem em pé, tá? Bem em pé mesmo. E eu venho fazendo essa volta aqui, ó. Vai poder tirar só a pontinha e dar uma ilusão, né, de unha bem fininha, ok? Então, ó, vocês olhando a unha tá bem fininha, por dentro ela tá do jeito que ela tava, ok? Vou afinar ela mais um pouquinho. Gente, ó. Ok? Vou passar a lixinha, fechar poros. E aí E aí E aí E aí E aí Sempre arredondando também, tá, gente? Tiro bem o pozinho. Passo o primer novamente aí na área da cutícula. Ok? Já que o primer sem ácido, né, ele é um adesivador, então eu passo ele pra poder adesivar bem o top coat, deixar bem seladinho. Ok? E agora venho passando o top coat, começo aí pela beirada. Gente, lembrando, tá, que eu não posso, é, molhar minha unha, lavar minha mão primeiro, pra depois passar o top coat não, tá? Passar álcool, nada disso, tá? Ó, gente, tá prontinha, tá? E levo na cabine aí por 30 segundos, ok? E aí, meninas, gostaram do formato party? É lindo, né? Meninas, então, espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí. O formato é um formato bem simples de fazer, né? Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha aqui no vídeo pra poder ajudar. Se inscreva no canal. Me sigam lá nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente. Eu sempre tô postando conteúdos lá pra vocês também, tá? Diferente daqui do canal. Então, corre lá, já me segue lá. E deixa seu comentário aqui embaixo pra mim, porque o próximo vídeo pode ser respondendo a sua pergunta, tá? Meninas, então, um beijo e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!